Quem Acreditou Quem O Coração Abrigou A Tristeza De Ver Tudo Isto Se Perder E Na Solidão Procurou Um Caminho E Seguiu Já Descrente De Um Dia Feliz Quem Chora Chorou E Tanto Que Seu Pranto Já Chegou Ai 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 Que Depois Voltou Ao Amor Ao Sorriso E A Flor Então Tudo Encontrou Pois A Prabre A Lua Revelou O Caminho Do Amor E A Tristeza Acabou Quem No Coração Abrigou A Tristeza De Ver Tudo Isto Se Perder E Na Solidão Procurou Um Caminho E Seguiu Já Descrente De Um Dia Feliz Quem Chora Chorou E Tanto Que Seu Pranto E Tanto Que Seu Pranto Já Secou Ai 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 Vem Depois Voltou Ao Amor Ao Sorriso E A Flor Então Tudo Encontrou Pois A Prabre A Dor Revelou O Caminho Do Amor E A Tristeza Acabou Eu Amor Ou Amor Ou Amor Ou Amor Ou Amor Quorum Obrigado.